Com a estreia de O Outro Lado do Paraíso, o espectador tem a oportunidade, mais uma vez, de conhecer o método Valsir Carrasco de prender a nossa atenção. Ele não gosta de deixar dúvidas na cabeça de quem está assistindo suas novelas. Seu texto é sempre direto, sem sutilezas, um tapa na cara atrás do outro, uma espécie de terapia de choque em busca da audiência. Para ajudar a entender esse método, eu selecionei sete diálogos numa ceninha de três minutos. Vamos olhar. Gael trata mal Clara. Isso a gente já sabe, mas Valsir nos lembra disso em duas frases fortes. Também não é novidade que Sofia odeia a filha Estela. A mãe, sempre que pode, humilha a filha Anã. Você alcança os talheres, né, Estela? Com certeza, mamãezinha. Gael tem algum problema com o delegado da cidade. Não sabemos bem o que é, mas olha a bomba que ele solta. Como vai, Gael? Opa, eu não te vejo desde que casou. Ainda bem, né? Delegado não é o tipo de homem que a gente prefere encontrar toda hora, não, né? Isso foi uma tentativa de piada. Não foi boa. Já a Lorena é muuui amiga de Sofia. Muuui amiga. Olha a sutileza. Essa é a sua filhinha de baixa estatura. Óbvio. De alta estatura que não seria. Vocês não se viram no meu casamento, não? Eu tentei vê-la, mas tinha tanta gente alta na frente. Vamos pra nossa mesa, mozão? Vamos. Sabe, Sofia, a sua filha nem é tão baixinha assim, como dizem. Boa noite, bom jantar. Boa noite, querida, parei te ver. Já sabemos que Gael é ciumento, mas que garçom falaria isso? A professora é uma pessoa muito querida pra nós. Eu pensei que a professora só dava valor pra criança. Nada, queria montar uma turma pra adulto também. Foi bom ver a professora. Esse ar tá mais bonito. Pra reforçar que a mãe odeia a filha, como se isso ainda fosse necessário, Sofia humilha a Estela uma segunda vez nessa cena. É, eu preciso ir ao tomar noite. Eu acho que aqui não tem banheiro pra senhoritas de baixa estatura. Você tá com fraldão? Que ideia boa. Eu vou comprar fraldão pra você usar em certas ocasiões. Pra finalizar, Valsir nos lembra que Gael não tem personalidade e que quem manda nessa família é a mãe. Não gostei. Do quê? Quando a gente sair daqui, você deixa clara primeiro. Preciso dar uma conversa séria com você sobre esse garçom. É assim que Valsir Carrasco escreve. Eu, pessoalmente, gostaria de ver um texto um pouco mais elaborado, mais sutil. Mas a boa audiência das suas novelas mostra que ele tá no caminho certo. Fazer o quê? Is that for me? Wow.